Leve tudo, por favor Não deixe nada pra me dar saudade Leve os quadros da parede Não esqueça o jarro verde Que tem escrito amizade Leve a cadeira da mesa Pra não sentar a tristeza Na hora da refeição Leve os discos preferidos Para que os dias vividos Não tragam recordação Eu sei que é na saudade Que toda a humanidade Lembra que tem coração Triste palavra pequena Mas que há tantos condena Com uma interrogação Veio o destino, porém Que não respeita ninguém O nosso amor destruir Separando sem piedade Separando sem piedade Suas almas que a saudade Nunca mais vai reunir Eu sei que é na saudade Que toda a humanidade Lembra que tem coração Lembra que tem coração Separando sem piedade Separando sem piedade Tuas almas que a saudade Nunca mais vai reunir Minha 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 Quedade Minha Minha Messal Temerg bi짝 Obrigado.